Música Interrompemos a programação para transmitir ao vivo a entrevista do ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Mendes Ribeiro Filho, sobre os detalhes do plano agrícola e pecuário para a safra 2012-2013. Acompanhe. A identificação do repórter e do veículo que está sendo transmitido pela NBR. Ministro, sinta-se à vontade. Eu quero agradecer a presença dos senhores e a oportunidade de a gente poder conversar, trocar ideias e informações sobre o plano safra. Eu sempre disse que tinha muito orgulho de ser, ter assinado a Constituição do meu Estado, depois de ter relatado o acesso à informação pública. E agora, a oportunidade de assinar um plano como este. É um plano extremamente importante para o desenvolvimento da agricultura brasileira. E quero destacar, além dos dados que foram destacados no meu pronunciamento, a questão da regionalização que cada vez mais estamos a colocar na questão administrativa do Ministério da Agricultura. Como eu costumo dizer, o virar o Ministério da Agricultura de cabeça para baixo, é uma realidade cada vez mais próxima e, com isso, mais perto do produtor. Quero destacar a presença do Caio Rocha, meu secretário de política agrícola, que tanto tem ajudado. Quero citar o Zé Carlos Vaz, meu secretário executivo. E esta política regionalizada, e eu frisei com muita insistência no meu pronunciamento, vai ser o ponto de partida para que nós tenhamos regionalizadas as nossas políticas agrícolas, potencializados o nosso potencial, e atacando claramente as questões que tanto vêm incomodando a agricultura brasileira. Me coloco à disposição dos senhores para as perguntas que entenderem necessárias. Tudo bem? Maria Carolina, da agência Reuters. A presidente mencionou o seguro rural. Eu queria saber um pouco mais de detalhes sobre esse seguro e quantos por cento esse seguro vai cobrir. E, além disso, foi falado também sobre essa agência de assistência que está em estudos. Se existe alguma previsão para ela ser formalizada, para ela ser, de fato, instalada. E a terceira coisa é sobre a rastreabilidade. Se pudesse também dar um pouquinho mais de detalhes. Obrigada. Está bem, vamos lá. Vamos com calma. Eu vou tentar responder todas as questões. A questão do seguro agrícola, nós temos a colocação do seguro agrícola como uma questão pontual. Por que pontual? Porque nós estamos mudando os patamares da produção segurada e o número de hectares que são abrangidos pelo seguro. Com 400 milhões, nós teremos... Não, não, esse número não está bom. Está no meu discurso. Para um pouquinho. Está aqui. Para uma área protegida, hoje, de 10 milhões, nós teremos 15 milhões de hectares. Nós aumentaremos a área protegida, então, em 5 milhões de hectares. E nós teremos, no que diz respeito à produção... Nós teremos 22% da área. Eu quero saber em produção. A produção coberta, 16 bilhões. De quê? Valor da área segurada. 16 milhões da área segurada. Eu vou... A ampliação do valor segurado de 9 bilhões para 16 bilhões de reais. A área protegida passará de 10 milhões para 15 milhões de hectares. Esse é o dado concreto. A questão da rastreabilidade. A rastreabilidade... Nós fizemos um convênio com a CNA. Eu me lembro que assumi 30 dias depois eu estava assinando o convênio com a CNA, porque era a melhor forma de nós fazermos isso. E isso permite que nós tenhamos a rastreabilidade feita em todo o rebanho. A informatização de ponta a ponta e o envolvimento das secretarias da Agricultura e Estaduais, que se credenciam no Ministério e passam todos os dados, Estado por Estado, e passam a atuar em conjunto com a União no que diz respeito à defesa sanitária. Então, fizemos uma cadeia produtiva, uma cadeia de defesa e uma cadeia de informação. Aquele chip que foi dado para o presidente Dilma contém a informação de todo o rebanho brasileiro. E, no que diz respeito a... já estão sendo distribuídos os folders do plano. E qual é a outra pergunta que tu fez? A agência. Bom, a agência é a menina dos olhos do ministro. Porque nós tínhamos a Embrapa, que era a minha menina dos olhos, e que eu queria uma irmã para a Embrapa, te lembra? Você se lembra que eu disse isso várias vezes? Nós precisamos que a Embrapa tenha filhos, nós precisamos que a Embrapa se multiplique. A assistência técnica representa para o Ministério um avanço extraordinário. Porque a Embrapa faz a pesquisa. Agora, nós precisamos levar a assistência técnica para o produtor. E é diferente a função. E nós precisamos ter uma agência de assistência técnica para termos instrumentos visando a atuação junto ao produtor. Quantas vezes vocês que são do... que acompanham a área rural e cobrem a área rural, quantas vezes vocês veem nós levarmos milho do Mato Grosso para o Rio Grande do Sul e para o Nordeste? Isso não é política agrícola regionalizada, isso é uma política agrícola nacionalizada. Eu tenho que ter a necessidade de cada região presente, eu tenho que parar de transferir produto de um lugar para outro, gastando dinheiro em frete, perdendo produto no transporte, se eu tiver uma política nacional de armazenamento, que a presidenta enfatizou, se eu tiver uma questão de pesquisa por região, se eu tiver assistência técnica por região, se eu tiver um sistema de defesa, e estão os nossos secretários, outros aqui, o Xandorra e o Enio, se nós tivermos tudo isso por região, nós iremos potencializar o nosso Ministério da Agricultura e agirmos de forma mais qualificada e detalhada ao produtor. Tem uma linha aqui, nova, que permite ao produtor acessar um milhão de reais para investimento na propriedade, não só para a semente, ele vai poder irrigação, fazer irrigação, ele vai poder fazer armazenamento, vai haver uma parceria do Ministério com o produtor. O Ministério está lá dizendo, olha, aqui nós precisamos disso, o Estado, a União vai fazer isso, mas se tivermos o produtor agindo nessa direção, aumentaremos a produção ainda mais, diminuiremos as perdas ainda mais. Acho que vamos avançar. Acho que a Agência de Assistência Técnica que a presidenta Dilma confirmou, que eu mencionei no meu discurso, a presidenta Dilma confirmou, é um avanço do Ministério da Agricultura extremamente importante. Olha, eu consegui assinar o convênio com o CNA em um mês, a agência é uma coisa bem mais demorada, porque o convênio foi feito em um ano, em um mês, e nós levamos oito, nove meses para concluirmos, estarmos concluindo a plataforma. Nós agora, a agência, já estamos com desenho feito, e passa agora o nosso secretário a estabelecer essa ação para arredondarmos como irá atuar e como será a questão administrativamente falando. Próxima pergunta, por favor, com o microfone. Boa tarde, ministro. Claudio Ângelo, Folha de São Paulo. Viu como a gente derruba o microfone e ele continua funcionando? Ministro, pergunta rápida sobre o crédito. Eu queria saber se do plano safra do ano passado ainda tem alguma coisa que não foi emprestada, que está parada em banco, quanto é. E como é que está a tomada dos recursos do ABC, porque eles foram ampliados agora, mas, se eu bem entendo, os recursos não foram tomados ainda todos. Você tem isso naquilo que foi dado à imprensa de forma embargada ontem à noite. Esses dados são bem claros. E reparem que eu mencionei isso no meu discurso, que nós tivemos em maio do ano passado, até maio do ano passado, um gasto equivalente a 81 bilhões. Usamos no mesmo artifício esse ano e notamos que até maio nós tínhamos gastos 84 bilhões. Então, isso, 82 bilhões. Isso nos permite dizer que talvez não venhamos a ocupar os 105, mas sim 84. Agora, os senhores não se esqueçam que nós temos uma seca, tivemos uma seca violenta no sul e no nordeste, e, por outro lado, tivemos a expectativa de juros menores, o que fez que o recurso deixasse de ser tomado. Agora, esse plano tem uma característica, o valor do juro controlado aumentou. E, se pegarem o juro controlado do plano passado, ele foi totalmente utilizado. Esse é um ganho importante. Faltou o ABC, talvez? O ABC, nós estamos diminuindo o juro, foi gasto mais de um bilhão de reais, eu não sei se um bilhão e seiscentos, um bilhão e setecentos, mas quero dizer uma coisa, quando eu disse para a presidenta, foi um dos fatores que ela me disse que não faltará recurso para a agricultura. Por quê? Essa vez, nós vamos fazer o lançamento do plano safra regionalizado. O ministro vai se deslocar com os secretários para cada região do país e vamos lançar o plano safra de forma orientada, divulgando as linhas e mostrando como pode ter o produtor acesso ao crédito. Nós temos a parceria com as cooperativas, que será um novo instrumento também para que o nosso produtor venha acessar o crédito disponibilizado. Próxima pergunta. Ministro, aqui é a Flávia do Globo Rural. Ministro, eu sei que o senhor explicou aí que só 84% chegaram. Eu não ouvi essa tal frase. 84% dos créditos disponibilizados, que foi a pergunta do nosso colega da Folha, chegaram ao produtor e 16% não. Então, basicamente, é por causa da estiagem. Aí o produtor não pôde, porque eu preciso entender um pouquinho melhor. Em maio, eram 84%. Esse cálculo vai nos permitir afirmar que, no fim do plano safra, nós teremos utilizado 94%. Perfeito? Por causa da estiagem, por causa da expectativa de juros mais baixos e também porque existia uma certa capitalização do produtor. Eu diria que é um somatório de todos esses motivos. É um somatório de todos esses motivos. Obrigada, ministro. Agora, o que me preocupa mesmo é a questão dos suinocultores. A mim também. O custo da produção está muito maior do que eles pagam. O que o senhor pode falar para a gente? Olha aqui. Nós estamos buscando alternativas, e o secretário Caio está debruçado sobre essa matéria. Nós temos uma questão de consumo interno. Temos. Se nós olharmos o mercado externo, nós não diminuímos em nada a nossa produção. Nós continuamos exportando suíno na mesma quantidade que tínhamos antes do embargo russo ou argentino. nós conseguimos recuperar mercados. Não cessamos a questão com a Rússia. Em julho, a Rússia estará com uma comitiva aqui no Brasil, é isso, não é? Justamente para visitar novos frigoríficos, depois de todo o trabalho feito entre o ministério e os frigoríficos. Nós estamos tendo essa situação de negociação também com a Argentina, ou seja, não cessaram as nossas ações para que o mercado avance. O preço do produto realmente caiu, mas é uma questão de mercado. O que o ministério pode fazer? Estamos lançando essa linha para suinocultura, de retenção de matrizes. É uma linha de um milhão e duzentos, que terá dois anos para pagar, que vai permitir que o produtor venha ter acesso a ela sem se desfazer do produto quando o preço é ruim. Isso pode ocasionar uma elevação no preço. Isso é normal que nós tenhamos. Nós poderemos também utilizar mecanismos do ministério para que o preço, para que possamos comprar o produto a preços apontados pela Embrapa, de forma também que venhamos a levar o produto. Nós estamos tentando estudar essa série de razões para que possamos ter uma condição melhor para o nosso produtor. E ontem, se não me engano, a Câmara dos Deputados aprovou a questão da cadeia, da folha, do setor. Ontem, se não me engano, vocês devem estar, mas eu recebi informação hoje de manhã, a Câmara dos Deputados aprovou a desoneração da folha, da folha do setor. E isso também traz uma melhoria para o setor produtivo. Mas vamos continuar trabalhando. Dia 12, eu quero ver se na semana que vem eu já apresento às lideranças uma série de medidas tentando ajudar. Ministro, nós vamos para a última pergunta. Ministro, Janete, da Safras e Mercado, eu queria insistir na questão do endividamento. A mobilização dos parlamentares tem crescido, as entidades estão pressionando, o setor de arroz, soja, muito afetado com a seca no sul. Por que você diz que quer insistir? Como é que é? Por que você diz que está querendo insistir? Você é a primeira que me falasse? Na pergunta do suinocultor, o suinocultor também tem endividado. O suinocultor é diferente. O suinocultor é o preço baixo, e o preço abaixo do custo de consumo. O preço de mercado, hoje, ele está 30% abaixo do que o produtor gasta para produzir. Certo, mas como é que fica o endividamento? A pressão vai aumentar? O endividamento, eu tenho sido muito claro. Por mais que eu seja habilidoso, porque o ministro seja habilidoso, cuidadoso, tem coisas que ele não pode abrir mão. O ministro não podia abrir mão de tratar do Plano Safra antes da negociação. Antes da negociação. Eu tenho que tratar da negociação do Plano Safra, da evolução do Plano Safra, eu tenho contatos de governo para realizar, nós dedicamos a nossa tarefa 24 horas por dia nisto, não deixamos de atender parlamentar, não deixamos de ouvir os parlamentares, agora deixamos claramente e repetimos aqui. Nós iremos tratar das dívidas de forma regionalizada. Não, era certo. Nós não iremos fazer um pacote para não ter soluções. Nós queremos resolver os problemas da agricultura de forma razoável, com muita razoabilidade, diga-se passagem, e com viabilidade em termos de tesouro e responsabilidade fiscal. Eu estou aqui o próprio presidente do Banco Central falando, vocês perceberam? Ministro, se eu deixe de falar mais alguma coisa, não havendo mais perguntas, mas... Temos uma expectativa de Safra extremamente otimista. E vamos, se Deus quiser, chegar lá. Muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado. Obrigado a todos. Está encerrada a entrevista. Você acompanhou ao vivo a entrevista do ministro da Agricultura, Mendes Ribeiro Filho, sobre o Plano Agrícola e Pecuário para a Safra 2012 e 2013. O pacote de medidas anunciado hoje pelo governo federal vai destinar 115 bilhões e 200 milhões de reais para a economia rural. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal.